Entrevista com Marcos Felipe, pergunta de Marinho Júnior. Marcos, como falar do momento do Bahia após perder o título estadual e reencontrar o bom futebol da equipe? A reestruturação a gente procurou fazer o mais rápido possível. Nós sabemos que o título estadual era importante, infelizmente não ganhamos. E procuramos se unir cada vez mais para voltar aos trilhos, voltar ao caminho dos triunfos e graças a Deus temos conseguido. Pergunta de Marcelo Ramos, Gabriel Bacelar e Fábio Ribeiro. Marcos, temos visto um sistema defensivo do Bahia mais seguro nos últimos jogos, com você sendo até menos exigido. A sequência de jogos melhorou esse entrosamento? Ao que você atribuiu essa evolução, visto que era um ponto crítico no sistema de jogo tricolor? Acredito que é o treinamento diário. Isso mostra a capacidade de cada um de melhora, não só individualmente, mas coletivamente. Acho isso muito importante. Então, dar os parabéns, exaltar todo o time pela evolução. Matheus Barbasso, William Falcão, Flávio Gomes, Vinícius Daniel e Estela Ribeiro perguntam. Ao lado de Fábio, você lidera as estatísticas de grandes defesas por partida no Brasileirão. No entanto, nos últimos jogos, você foi pouco exigido e o time não foi vazado. Como é que você avalia essa evolução e como isso contribui para dar mais confiança ao seu trabalho? Acredito que eu não conquisto nada sozinho. Essas estatísticas, fico feliz pelos números individuais, mas quero também atribuir a evolução defensiva de todo o time, desde o ataque até a defesa. Nós sabemos que, para tomar um gol, não passa apenas pela defesa. É todo um contexto de jogo que acontece. Existe um adversário qualificado do outro lado, que também se prepara. Então, temos que exaltar todo o time. Não só as minhas participações, a minha ajuda, mas também de todo o time. Ulisses Gama. Marcos, o Botafogo decidiu poupar na Copa do Brasil pensando no jogo de domingo. Como é que chega para você esse tipo de estratégia do adversário? Pesa ainda mais a importância do confronto? Com certeza, não só pelo fato de eles terem poupado, mas se tratando de um clássico do Campeonato Brasileiro. Nós sabemos que, se ganhamos o jogo, poderemos alcançar uma posição ainda melhor do que nós estamos. E esperamos fazer um bom jogo no domingo para conseguir essa colocação. Michael Douglas e Dida Negrão. Mesmo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, foram dois jogos apenas, um empate e um resultado negativo. Agora, o confronto é contra o Botafogo, líder do Campeonato. Como é que você está projetando este duelo de seis pontos? Acredito que será um grande jogo. Duas equipes bem qualificadas. Uma que se propõe a ter a posse de bola, a outra que joga no contra-ataque. Temos que estar bem atentos a todos os detalhes da partida. E, consequentemente, buscar o triunfo o mais rápido possível dentro do jogo. Nilson Luiz e Jonas Stelman. O Botafogo vem de cinco vitórias seguidas e tem um jogo muito ofensivo. Quais os cuidados necessários que o sistema defensivo do Bahia tem que ter, jogando no gramado sintético do Newton Santos? Você acha que é um bom adversário para mostrar essa evolução da defesa? Com certeza. É um jogo grande. Então, minimizar todas as ações deles. Tentar neutralizar tudo o que eles possuem de positivo. E também fazer com que o nosso jogo venha a crescer. Que é a posse de bola, é propor o jogo. E tentar chegar ao gol mais rápido. Jair Sombaraon, na penúltima pergunta. Marcos Felipe, o Bahia vem consolidando o seu jeito e a sua forma de jogar. No seu ponto de vista, o que é que falta para ter êxito também nos jogos fora de casa, assim como acontece na Arena Fonte Nova? Quando se joga fora de casa, se joga num gramado onde não estamos tão adaptados. Existe adaptação dentro da partida. Existe torcida do adversário. Existe um adversário que também se prepara. São todos os jogos muito difíceis. Nenhum jogo do Campeonato Brasileiro é fácil. Nós sabemos que são grandes equipes. Temos que estar bem concentrados para poder fazer um trabalho. Executar bem o que foi treinado durante a semana. E se Deus quiser, conseguir o triunfo lá. A última pergunta é de Reginaldo Lima. Marcos, alguns torcedores me questionam sobre os passes que você e seus companheiros de defesa trocam no sistema defensivo. Às vezes sobre a marcação pressão do adversário. Isso é um pedido de Rogério Senne ou a ideia dos jogadores que atuam naquele setor? Isso é trabalhado, seja por nós, seja a pedido do professor Rogério. É uma ideologia também do Grupo City de manter a posse de bola independente do setor do campo. Nós procuramos em todos os momentos ficar com a posse de bola. E temos evoluído cada vez mais, treinando cada vez mais. E graças a Deus tem dado certo. Temos mantido a posse de bola sem desperdiçar a bola de qualquer maneira. Temos procurado manter a maior porcentagem de posse para que o nosso jogo possa fluir cada vez mais.